Fala pessoal, você que está aí no nosso canal. Para o pessoal que adquiriu o material da plataforma da PM Bahia, eu vou só dar algumas orientações para que vocês entendam como a plataforma funciona, ok? Nós temos aqui atualmente seis módulos. Nós temos a nossa plataforma, a área do aluno, e aí nós temos as orientações preliminares. Nessas orientações, nós temos o edital verticalizado, que está exatamente aqui. O edital verticalizado pode ser baixado, tá bom? Ele pode ser baixado. Vou só mostrar para você aqui o edital verticalizado, para que você dê uma olhada. Esse nosso edital verticalizado, ele não possui apenas material de geografia. Ele possui o material completo relacionado à Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, nós temos aqui todo o conteúdo geral, tá certo? Nós vamos ter aqui o conteúdo de língua portuguesa, raciocínio lógico, história do Brasil, história, geografia do Brasil, atualidades. E aí você tem todas as bases para que você preencha. Aula, PDF, exercício, revisão, simulado. Ou seja, você pode estar aí agregando o seu conhecimento e pode estar organizando a sua forma de estudo, ok? E aí nós temos as orientações iniciais sobre a banca organizadora. Olha só, estamos no aguardo para a divulgação da banca organizadora. Enquanto isso, vamos fazendo questões que mais organizam conteúdos públicos, concursos públicos, nas áreas militares. Como o IBFC, que foi a última, a IBAD, a DECAM, a OCP. Assim que a banca for divulgada, daremos o upgrade no curso e só com questões voltadas à banca. E aí nós temos esse nosso módulo extra aqui. O nosso módulo extra, nós vamos estar fazendo 100 questões de geografia da Bahia, ok? É uma carência muito grande de geografia da Bahia e nós vamos estar fazendo, tá bom? E aí é que tá. Não estão preenchidas ainda, elas só serão, essas pastas, elas só serão preenchidas quando a banca organizadora for divulgada. A partir do momento em que o governo do estado divulgar a banca, nós vamos fazer todo o nosso módulo de resolução de questões, tanto em PDF quanto também em vídeo. Nós vamos fazer questão por questão resolvida em vídeo, tá bom? E aí nós temos a nossa área convencional, né? De geografia do Brasil. Organização política e administrativa do Brasil, dividida em três grandes aulas. Nós temos o relevo do Brasil, dividido em duas partes. Clima, hidrografia do Brasil, dividido em duas partes também. Colocar aqui só pra você dar uma olhada. Fuso horário, aí a formação étnico-territorial. Algumas aulas eu estou refazendo, portanto elas estão em breve aqui, ó. Eu estou refazendo. E geografia da Bahia, que muita gente procura. A procura tá grande, graças a Deus. Então tamo nessa. Olha só. A hidrografia do território baiano. Tá aqui, ó. Vamos colocar essa aula aqui. Aspectos físicos da Bahia. Eu sempre coloco uma revisão antes, tá? Eu sempre estou colocando revisões antes. Aqui, ó. A revisãozinha e a base da hidrografia do território baiano. Olha aí, ó. Pronto. Aí, ó. É estranho ouvir minha própria voz. Mas tudo bem. Olha aí, ó. Toda a base da hidrografia é nesse modelo. É nesse modelo. E aí vegetação também. Ó, vegetação, ó. Cerrado. Uma aula específica para Campo Rupestre Manguezais. Zona Costeira. Vegetação de Caatinga. Faixa Litorânea. E nós estamos fazendo aí. Nós já estamos preparando as aulas de aspectos econômicos da Bahia. Sociais. Aspectos culturais. E a revisão por tópicos. Além da base de atualidades, né? Olha só. Toda a base de atualidades que nós estaremos fazendo. Mobilidade, liberdade, fake news. A crise econômica na Venezuela. Refugiados. O Brasil estático. Greve dos caminhoneiros. Dinâmica. Os simulados. Estão todos aqui também, ó. Simulados. Aspectos políticos. Temas variados. Todos esses simulados você pode baixar. Também nós temos aqui os mapas mentais que eu costumo fazer. Ou seja, é um conteúdo super, hiper completo, tá bom? Completíssimo. Para você que tem dificuldade na disciplina de geografia, geografia do Brasil, geografia da Bahia, atualidades, vem comigo, entre em contato. O link eu vou deixar aqui na descrição de venda do produto. O produto está no valor de R$ 37,99, podendo ser dividido em até três vezes no cartão. E aí você escolhe a sua forma de pagamento, ok? Além de você ter o acesso direto ao professor lá na área, eu deixo o meu e-mail e deixo o meu número comercial para que você esteja entrando em contato comigo, ok, pessoal? Eu já deixei aqui bem claro o pessoal que adquiriu a plataforma, inicia por Geografia do Brasil, depois Geografia da Bahia e depois Atualidades e vai fazendo os exercícios, beleza? Então, pessoal, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês. Quem não adquiriu material ainda, adquira, que eu garanto que dá certo, tá? E aí vem a última dúvida, né? Tiago, quanto tempo de acesso? Até uma semana depois da prova. Se a prova for no final do ano que vem, você vai ter o acesso até o final do ano que vem. E olhe que é conteúdo postado até lá, viu? Então, vale muito a pena, vale muito a pena. Eu faço o material que eu gostaria de obter, principalmente numa plataforma tão organizada que é a nossa plataforma da maneira que está aqui, beleza? Grande abraço, que Deus abençoe. Estou te aguardando, hein? Entre em contato comigo que dá certo. Guerreiros e guerreiras, caveira!